Legal, legal, tá? A gente já tá com quantas casas, mano? Já tá fazendo muita casa. Para, para de fazer casa. Para, para. Casa das pedras. Vamos fazer as casas das pedras aqui. A gente liberar mais construção. Aê. É aqui que a gente vai fazer tudo, mano. Aqui que a gente libera tudo. Beleza. A produção e a coleta tá quase a mesma, né? É assim que começa a superpopulação. Ah, você vai ver daqui a pouco. Você vai ver daqui a pouco, Luizão. As coisas vão ficar foda. Arqueiro. Já vamos pegar arqueiro. Nossa, os arqueiros é foda, mano. Os arqueiros fazem as coisas brilharem. Ah, vamos liberar os pulos. Os pulinhos aqui, ó. Dois pulos. Antes da... Aí libera mais pedrinha ainda. Nossa. A hora que a gente liberar o do fogo, gente. O fogo. Nossa, vai ser absurdo, mano. Vai ser absurdo o fogo. Vai ser logo menos, né? Deixa eu aumentar o vezes ali. Vai pra 3? Acho que vai pra 3.0 no máximo, não vai? Não, 0.80. É 2.80 ainda. 2.8 vezes. O fogo a gente buffou muito. Deixa eu melhorar aqui os corredores, porque... Pronto. Eles estão lentinhos ainda. Lançamento do fogo 2. Nossa, vai ser absurdo, mano. Vou deixar aqui, na real. Tá. Tá. Não sei onde deixar esse treco. Aqui talvez é bom. Ela coleta em cima, porque tem bem menos coisa que fica coletando por enquanto. A gente pode diminuir também a escala. Mas eu quero que vocês consigam ver melhor as coisas. Eu prefiro. Aí. Não, ainda não tem fogo. Aí, agora. Agora, agora, agora. Fogo, 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 fogo. 650. 650. 650. 666. Foi. Fogo. Tá de fogo. Tá de fogo. Vai ser de fogo já. Vamos ver como vai ser isso aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vou deixar aqui. Vou deixar aqui. Nossa senhora. O que que é isso? Oh. Oh, a gente tá no começo do jogo ainda. Nossa senhora, mano. Nossa. Oh, isso é o começo ainda. E chega pertinho já pra entregar. Isso é absurdo. Isso é um absurdo. Vamos já entregar mais uns corredores. Aumentar aqui a capacidade. Já pra deixar essa acima. Nossa senhora. Oh. Que absurdo. Que absurdo. Tá. Isso aqui é uma pouca vergonha. Isso aqui que vocês estão vendo é uma pouca vergonha. Vou aumentar aqui o slammer. Mais um pulinho. Entrega mais aqui, ó. Pra ficar dando testada no negócio. E faz casinha. Faz mais umas casas aqui. Eita. Vai fazer casa. Nossa senhora, mano. Eles estão motivados. Eles estão mostivados. Mostivados. Quando eles ficam assim acesos é porque eles estão motivados com o negócio que a gente pegou. Eles dão duas vezes mais dano. Mais 5% de chance da combo. E tem chance de ativar a meditação. Ah. Ativa a meditação sem ter que meditar. A gente já pegou a meditação. Quando eles ficam sem meditar já entrega tudo. Estão entregando tudo. Nossa. 3 vezes 2? O que é isso, mano? É. Aumenta o multiplier em 0.1 a cada 4 Gnorps que estão empregados. Então está em 3.2. Meu Deus do céu. Só o fato de a gente ter muito Gnorp. 3.2 sozinho. Xerox não é o único da família com nome diferente. Não. Ele tem duas irmãs. Autenticada e Fotocópia. Ah, ele pegou mais um prestígio. E ele tratou de ser bem criativo na hora de escolher o nome dos filhos. Vamos ver. Vamos pegar o laboratório de propulsão Gnorp. E o cafezinho para os montanhistas. E o laboratório de análise de pedra. Para a gente liberar aí o ponto fraco. Boa. Aqui os montanhistas. Vamos pegar um montanhista aí já. Né? Acho que é uma boa. Já pegar um montanhista. Aqui é para eles cavarem mais. Aqui quantas colunas eles cavam. Aqui vamos liberar o ponto fraco. O ponto fraco da pedra. Nossa, já vem com 4. Mas se estiver pegando fogo e a gente pegar aqui e clicar. Vai dar muito. Espera pegar fogo, gente. Espera pegar fogo. Calma. Não! Porque quando pega fogo, ele duplica tudo. A produção aqui, o dano foi para 8 mil, mano. Nossa senhora, mano. Tá. Vamos já pegar mais umas casinhas aqui. Aumenta a velocidade de coleta. Tem a capacidade também. Por que não? Nossa senhora, olha o tanto que eles estão pegando. Olha o tanto que eles estão pegando, gente. Eles estão pegando muito. O protocolo GEET. A chance de pegar a chance de pegar GEET em 10%. Então, que é a chance de eles só atacarem o que eles estão com eles direto aonde tem que entregar. Sem ter que voltar. Eles só jogam de longe. É essa a chance. A chance. Ok. Chance de combo. A gente nem comprou isso aqui ainda. Vamos pegar a chance de combo. É bom demais. É 40%. Deixa eu dar uma combada aí, braba. A gente vai pegar mais um ponto de prestígio. Fácil, mano. A janta. Vamos comprar aqui a robótica. Ainda não. Ainda não. Aqui, o bombardeiro. Bombardeiro. Vamos comprar 5. Não, vamos comprar mais. Ficar bombardeando. Olha os bombardeiros ali, ó. Voandinho. Eles vão voandinho e vão... Com tudo... Direto na pedra. Vai produzir muitão, mano. Vai produzir muitão. Oi, Bapo. Tudo bem? Aqui é o dublador do Phelps. Ponto desde o Phelps Train e o Follow the Gamer. E estou aqui para anunciar que não irei mais dublar o Phelps nas próximas temporadas. Espero que compreendam minha decisão. Tem nada a ver, mano. Eu sou o dublador de eu mesmo. Mano, tá tendo muito. Olha o tanto de pedrinha que tem, velho. Isso aqui, esses três prestígios já fodeu tudo. É uma mentira isso aí, gente. É uma mentira. O dublador do Phelps, velho. Eu sou eu, mano. Eu dublo eu. Eu me dublo. Eu me dublê. Ó, tá dando muito dano. A coleta tá menor do que o dano. Isso é ótimo. Então a gente vai pegar mais um ponto de prestígio. Logo menos. Logo menos. Vou pegar aqui o chance de combo. Dar mais um pulinho. Precisa de mais casa. Vou comprar mais casa aqui. Mais duas casinhas. Aí. O bom é que você é você. Exato. Nossa, olha esses trecão caindo. Olha os trecão caindo. Nossa, olha o tamanho disso aqui, gente. O que é isso aqui? Esse treco embaixo. A compressão. Compressão. A barra de compressão indica o seu progresso para um evento de compressão. O que ocorre toda vez que a pilha é muito grande. A compressão aumenta o seu tier. Então é bom, na verdade, ter uma pilha enorme. Entendi. A gente aumenta o nosso tier. Eu quero um evento. Ah, esse aqui é o evento de compressão que a gente tinha visto. Nossa senhora, mano. Que absurdo isso aqui. O jogo tá indo só. Olha, a gente precisa de mais, então. Aqui é um ponto fraco. Quando tiver foguinho, eu clico. Quando tiver foguinho, eu clico. Foguinho, eu clico. Aí vai dar compressão. Vai dar compressão toda. Foi. Foi, 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 foi. Oh! Falta pouquinho. Ah, é pouquinho. O tier vai até 10. Oh! Aumenta o tier. Aumenta o tier. Aumenta o tier. Tá voltando tudo. Tá voltando, tá voltando. O que isso quer dizer? As pedras valem mais agora? Chegue no seu primeiro evento de compressão. Sua pedra luta de volta. Sua pilha acabou de se comprimir. E agora, da pedra, saiu da pedra, misteriosamente. Uma pedra pontuda. Ah, aqui, ó. Eu encostei nela. Pode ser uma boa ideia construir um laboratório de análise de pedra, se você já não tem. Ah, então, com análise de pedra, a gente consegue ver o que que é isso. Tá voandinho o negócio, tá vendo? O que que é isso aqui? Vamos ver o análise de pedra. Análise de pedra. Coleção Zibelium. Coleção Zibelium. A misteriosa bola flutuante pontuda acima da pedra foi nomeada Zibelium. E os cientistas Gnorp tentaram... As tentativas de movimentar essa pedra dos cientistas Gnorp tentaram coletá-la. Requer um novo equipamento. E vai custar. O que será que um Zibelium faz? Eu vou clicar e vou comprar. Peguei. Ah lá, ele vai pegar. Ele tá indo de balãozinho. Ele tá indo de balãozinho. Ah lá. Vai, Gnorp. Vai de balãozinho. É, eu vou ter que diminuir, gente. Porque tá muito grande as coisas. Vou tentar deixar em dois. Ainda dá pra ver legalzinho, né? Tava muito grande. Ele tá chegando, gente. Ele vai coletar. Isso aqui que tá em dois, gente. O normal é assim. É bem pequenininho, assim. Pra mim tá de boa. Eu consigo jogar. Mas pra vocês na live fica meio ruim. Então o dois acaba sendo melhorzinho. Ele tá chegando. Eu quero ver o que acontece. Eu acho que essas pedras valem mais. Nossa, eu tô com 28 mil. Agora que eu vi. E caralho, voltou. Olha lá, ele tá vindo. Ele tá vindo, gente. Essa é a nova tecnologia, gente. É balão. Isso que a gente já tem jetpack. Mas balão. A gente precisava dele pra coletar essa... Nossa senhora. Essas pedras rosas, né? A qualquer momento... Tá chegando aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Tá chegando. Ele vai coletar. Agora... Ele vai pegar... Ele vai pegar... Desceu. Coletou. Coletou. Agora ele vai levar de volta. Vai demorar um tempo, mano. A gente tá com 35 mil. Vamos ver o que a gente pode comprar aqui. A gente consegue pegar arma versus pedra. Vamos pegar arma versus... Vamos começar a atirar na pedra. É isso. Boa. Arma versus pedra. Antes, deixa eu ver aqui o que a gente pode comprar. Frequência de um ponto fraco. Vai diminuir aí o tempo. A cada dois minutos? Não, não, não. A cada um minuto e meio. Vamos pegar isso aqui. Frequência de ponto fraco melhorado. Aqui a gente consegue comprar um atirador de balão. No balão, no caso, né? Por que não equipar o balão com uma arma? Então você pode atirar na pedra quando você não tá ocupado pegando o Zibelium. Não tem uma razão boa pra não fazer isso. Compra esse upgrade. Vai lá, compra. O balão agora tira balas de rifle quando não tá pegando o Zibelium. Pronto, peguei. Agora ele tem uma arma também. É muito bom que ele... Vai lá, compra. Vamos ver aqui, ó. Ele tá chegando com o Zibelium, gente. Ele tá chegando. Ô, ele tá chegando. Motivação. Feliz 2024. É isso. Motivação, aí. Ele tá chegando, gente. Olha lá. Olha como vai. Ele tá chegando. Quase irá, quase irá. E foi agora. E tá descendo. Tá estacionando. Ou... Tá ali dentro. Zibelium foi coletado. Zibelium, ou Zib, é um recurso muito escasso que pode só ser gerado durante eventos de compressão. Use para liberar upgrades muito poderosos. Escolha cuidadosamente. A gente tem um aqui em cima. Um Zibelium. Zibelium é especial e muito escasso. Você pode comprar certos upgrades poderosos. Zibelium é produzido pelo evento de compressão. O que ocorre quando você tem muitas pedrinhas não coletadas. A gente liberou muita, muita coisa, gente. Como você pode ver aqui na esquerda aparece as coisas que a gente liberou. é muita coisa. Zib libera a coisa para Dedéu. Nossa senhora, mano. Vamos ver o que a gente liberou aqui, então. Nos montanhistas... Ah, aqui, ó. A gente liberou um. O rei da pilha. De coisa, de pedrinhas, né? Aqui nos montanhistas. Só pode ter um se um montanhista começa a cavar enquanto estiver em um ponto mais alto da pilha. Ele é coroado o rei e cava duas vezes mais rápido. O rei pode ser coroado de novo até quatro vezes para um total de 16 vezes de velocidade de cavar. Outra coroação pode ser pode ter tida depois de 30 segundos desde a última. O rei não pode descansar enquanto a pilha ainda der para subir. Ah, ele atirando. Ah, ele atirando na pedra. Boa, moleque. Oh. Atira, atira. Atira, atira. Atira. Essa pilha aqui já está no tier 2. Está na metade, mano, do tier 2. Vamos ver o que mais que tem aqui. Ah, aqui, na flecha. A flecha tem coisa. Tem flechas de foguete. É um upgrade muito preciso para uma para uma flecha normal. Todas as flechas normais se tornam flechas a foguete que dão 15 de dano antes sendo 3. Pega o range de foguetes que é de 0 a 5 e tem um benefício dos upgrades do foguete e talentos que é na terceira eficiência. Então, qualquer coisa que comprar para foguete funciona nessa flecha também. Diferente de foguetes normais essas flechas se beneficiam do multiplicador. Não deixa para trás nenhuma flecha. E também tem flechas de zibélion. O curioso poder de zibélion se manifesta nessa ponta de flecha. As flechas zib spawnam uma energia pulsante resultando em multiplicador vezes 3 pelos próximos 5 danos. As flechas zib não dão nenhum dano e não deixa para trás nenhuma flecha. Ela não dá dano mas qualquer coisa que atingir vai dar 3 vezes mais dano. Ok. Ok, mano. Aqui temos o jardim. Gnormes adoram flores. além de parecerem muito bonitas flores também tem um tipo de utilidade que pode ser extraída através da combinação de poderes de química e zib zibélion que norpis a gente precisa cozinhar. Eita. We need to cook. Eita porra, mano. We need to cook, mano. Deixa cozinhar. valendo a coleção completa do Garden of Ban Ban de presente. O que o Crazy Frog quer? Alternativa A Ring Ding 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 Bem 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 Alternativa B Aram Memabra Bra 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 Rim Bram Alternativa C Dum Dum Da Dum 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 Alternativa D Bim Bim Tá aí, né, mano? Vamos lá. Academia também. A gente liberou, a gente acabou não vendo, né? Academia. Os cientistas no Laboratório de Análise de Pedra deduziram que tem uma possibilidade de infundir Gnorpe com Sibelium. Ixi! Vai fundir Gnorpe Sibelium. Eita porra. Eles acreditam que o resultado de um Gnorpe zíquico pode levantar pedrinhas com a mente deles. Se você libera o Zignorp Zignorp pode levantar pedras com a mente e pode ganhar energia e ganha uma energia baseada em quantos quantas pedrinhas os corredores entregam. isso aqui provê casa pra três Gnorpes. Caralho, interessante, mano. Interessante, velho. Isso não é ilegal? Ei. Vamos ver aqui o que a gente libera aqui com o Zib, né? Poder de combo. Nossa, deu um déjà vu absurdo agora, gente. A gente vai liberar um capacete que tem poder de Zibélion pros testadores. Que isso aí provê um bom bônus para esses testadores. O pessoal fica testando a pedra sem parar igual esses molequinhos aí batendo na pedra. Durante o combo a cada três hits você ganha cinco vezes mais de dano com o range de 2 a 5 de distância. 7 a 10 se estiver meditando. Então chega pertinho lá de onde entrega. Isso é absurdo. E bafo de fogo. Ou seja, vai tacar fogo com a boca, né? Você pode colocar combustível dentro dos jetpacks. Por que você não pode colocar combustível dentro dos Gnorps? Aí os testadores vão ter bafo de fogo no sétimo combo. Dá 30 vezes o dano com o fogo mas para o combo atual. Meu Deus do céu. Caralho. 30 vezes o dano de fogo. Aí, tem quatro aqui. Peraí, quando estiver pegando fogo eu clico nos quatro. Calma. Tem quatro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Calma. Nossa, eu peguei muito. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Isso foi muito. Isso foi muito. Meu Deus do céu. Esses combo aqui estão muito absurdos, mano. Vamos ver o que mais que tem aqui. Aqui não tem nada. Vamos comprar mais casa porque está complicado aqui a situação. Vou comprar mais umas três casas. Ah, liberamos aqui uma casa adicional. Custa 256 mil, nove Gnorps e um Zib. Os Gnorps estão ficando muito populosos. A gente precisa de mais casa. A cada três casas que você construir constrói outra de graça. e aplica retroativamente. Então, se eu comprar isso aqui, eu vou ganhar muita casa. Muita casa. Meu Deus do céu. Isso aqui faz ter muita casa mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero ler todos que temos aqui ainda, né? Express. Temos aqui um que é Teleport. Teleport, gente. Um Upgrade Zib que libera os corredores a teleportar ao invés de andar. Isso pode significativamente cortar o tempo de entrega se você tem muito dano pouco range. Ou seja, as pedras são muito acumuladas perto da pedrona. Os runners, os corredores teleportam para pegar e entregar pedrinhas. O teleport é três segundos e é reduzido com todas os bônus de velocidade que a gente tem. A capacidade de carregar aumenta em 50% quando o teleport está ativo. Pode ser desativado. Ok. Bom, essas são as coisas que a gente liberou até agora, que a gente tinha liberado. Agora a gente comprou uma coisa nova, né, mano? Que a gente nem viu ainda. Que é loja de armas. Vamos lá. A gente liberou aqui o Gnorp de Rifle, que é um Gnorp com uma arma. O que poderia dar errado? O Gnorp de Rifle atira balas que dão 5 de dano com um range de 0 a 10. Então é muito espalhado que ficam as pedras. A bala dá um dano cru. O que quer dizer que ela não é afetada pelo multiplier aqui. Então é diferente dos outros. Então é bem pouco na real. balas dobram o dano em eventos de compressão. Então tá dando 10 de dano agora, já que tá no tier 2. O dano atual 10. Tá ali embaixo. Dano atual 10. Dano cru, mano. Vamos ver o Gnorp Gettle Norp. Gettle Norp. Os Gnorps com o poder de Zib, de Zibelium, tem um processo muito seletivo. os Gettle Norp, Gettle Knorp, Gnorp, conseguem aguentar o calor e o knockback de uma arma Gatling. Gatling é aquela arma que você segura com as duas mãos e tem muita bala e fica giratória assim. Sabe? Eu não sei como é em português. Tem uma palavra em português pra essa arma? Minigun. Praticamente, mas eu não sei como que seria em português porque minigun ainda é inglês. Ainda é inglês. Eu não sei como seria em português mesmo. Já que temos metralhadora giratória. Bom, é praticamente isso mesmo, né? Tá. Ela dá 2 de dano só com range de 0 a 5. Mas, pelo visto, é muito rápido esse tiro, né? As balas também dão um dano cru que não é afetado pelo multiplier e dobra com eventos de compressão. Aí temos aqui munição dos Gatronorp. O Gatronorp colocaram 13 pedidos pra mais munição nos últimos 10 segundos. Você daria essa munição pra eles? Então, eles vão ter mais 3 vezes de munição. Nossa, mas é 2.3 milhões de pedrinhas. Puta merda. E lançador de granada. Gatronorp com arma pode atirar granada quando estiver recarregando. Granada explode e dá 80 de dano cru. Não é afetado pelo multiplicador com range de 0 a 5. Ok. Muitas predas. Vamos comprar isso aqui só pra ver como que é. Ó, os que ficam atirando normal. Eu não comprei, eu ainda tenho o Zib aqui. Eu não comprei ele. Eu quero ver eles atirandinho. E eles atiram granada também. Nossa senhora, mano. Eles vão indo pra trás. Eles vão indinho pra trás, mano. Ah, eles atiram granada e vão pra frente. Ok. Quero ver quando estiver pegando fogo. Aí. Boa. Beleza. Eles vão voltando. Aí quando eles vão muito pra trás, eles tacam a granada e voltam pra frente. É isso. É. Boa. Ainda tem aqui uma última coisa que a gente liberou e a gente não viu. Esse time shift impacto. Impacto de mudança de tempo. Ou avanço temporal, vamos dizer assim, né? Eu acho que é isso. Avanço temporal. O impacto de avanço temporal. Normalmente, quando você cai em alguma coisa, só tem um impacto. Essa tecnologia de avanço temporal, ativada com o Zibelium, faz com que não seja uma vez só. Bombardeiros agora voltam no tempo depois de bater na pedra pra bater na pedra de novo. Entendi. Porque eles caem direto na pedra. Esses aqui que estão flutuando, eles caem na pedra. Então eles voltariam e cairiam de novo. Porque eles caem na pedra e voltam um tanto. E aí eles vão ter que voando pra frente de novo pra cair de novo. Ah, tá. Só deixa eu ver o negócio aqui. Tá. Mas não era avanço? É que timeshift é pra qualquer lado. É pra qualquer lado temporal. Timeshift é só mudança temporal. Aí eu coloquei avanço temporal porque eu achava que tinha alguma coisa a ver com o futuro. mas não. Tem a ver com voltar no tempo mesmo. Ah, olha só. F1, F2. Ah, tem várias cores. Falou pra não apertar F8. Tô com medo. Eu vou salvar. Salva F8. Nossa, meu olho. Meu olho, mano. Nossa, doeu. Tudo bem que combina aqui com a live, mas doeu meu olho, mano. Nossa senhora. F1, que é a cor normal. É, eu vou mudar pro F2. Vai, só pra dar um chance. Só pra dar um chance aí. Eu ganhei uma conquista aqui com o F8. Que é... Essa é a sua própria culpa. É a sua culpa. Você que apertou F8. Não é a culpa do jogo. É a minha culpa. Foi eu que apertei, né? Tá. Vamos lá, então. Aonde eu gasto esse zib que a gente pegou, hein, gente? Aonde eu gasto esse zib, né? Literalmente, a cor do canal não. É mais forte que isso, mano. Vou deixar o 2 aqui de boa. Ih, tem um negócio aqui, ó. Talentos travados. Ah, tá. Não é nada. Cabeçada dupla é bom? A do timeshift, você falou? A de volta temporal? O bafo? Porque, ó. Uma coisa que tá acontecendo, gente. Tá dando muito mais dano do que entrega. A gente precisaria entregar mais. Tudo bem que eu posso, né, vir aqui e comprar mais capacidade, por exemplo. Já ajudaria muito. Mais dois corredores. Ahn... O que faz a gente ganhar prestígio é entrega. Não é a produção. Mas, obviamente, a gente precisa produzir muito pra entregar o tanto que precisa entregar. Phelps, não olhe pra trás. Tá. Pode deixar. O corredor é uma boa? O teleporte? O duro que demora três... É, ó. Ele falou que o do teleporte, gente, só é bom se a maioria das entregas estiver muito perto da pedra. No caso, não. No caso, ainda tá meio aqui, tipo. eles tão conseguindo ir e voltar de boa porque são três segundos. Deixa eu aumentar aqui o 4.6. Tá quase no compression 2. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou comprar outra coisa, gente. Ahn... Eu vou pegar esse aqui. Acho que precisa... Combo. Posso comprar combo. O 80% é o máximo de combo. Bafo de fogo. Bafo de fogo. 80% de chance de dar combo pra caralho. Nossa senhora. Ó! Aí o bafo de fogo. Nossa, mano. Nossa senhora. Agora vai. Vai dar compressão. Vai dar... No! Deu muito evento de compressão. Deu muito evento de compressão agora. Esse fogo foi absurdo. Voltou, 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 voltou. E vai entregar mais um zib com isso. Ah, agora tá azul também. Ah, que legal. Fica bonito. Nossa senhora, mano. Entregou mais um zib? Entregou. Ah, ele vai vir pegar. Ó o balãozinho vindo entregar mais um zib. O do fogo foi absurdo, mano. Que se foda o bitrate, é? Então... Que se foda o bitrate. Veio pegar pedrinha azul. Bonitinha demais. Bem bonitinha mesmo. Ah, ó. Mas aí, ó. Eles pegam menos mesmo. Porque essa pedra vale muito. Então é isso mesmo. Eles estão pegando bastante, só que não parece. Ó, três prestígio. Boa, moleque. Moleque. Boa, moleque. Boa demais. Estamos indo muito bem agora, mano. Ó, os montanhistas estão aí. Vamos pegar aqui. Vamos ver o que a gente pode pegar. vamos melhorar o tanto que eles cavam. Os montanhistas. E mais montanhistas, né? Só tinha um. Só tem um, né? Ah, os montanhistas estão entregando também. Já que eles estão aqui, né? Eles dão uma desentregada. Já vai comprimir de novo? Não, não, não. Ainda não. Tier 4 é muito difícil, gente. Agora é muito difícil comprimir. Lembrete. Nunca confunda a grande obra do mestre Picasso com a grande pica de aço do mestre de obras. Tá bom. Pode deixar, pode deixar. Aumenta a capacidade aqui um pouco. Ok. Bom, três de prestígio? Não, vou esperar quatro de novo. Vamos esperar quatro de novo. É, não confunda, gente. Não confunda. É, o fogo é o que dá mais dano. Olha isso aqui, mano. O fogo é o mais absurdo. É, o fogo é o que dá mais dano. É o que dá mais dano. É o foda de casinha que a gente tá com... Nada, né? Nossa, olha o tanto espaço que ainda tem, gente. Tem muito espaço. Tô com muito medo do que vai acontecer nesse jogo, velho. E aí, o fogo é o que dá mais dano. Compressão causa os montanhistas a voltar da pilha. São os drones a morrer. Cuidado. É verdade, né? A gente não construiu drone ainda. E aí, eventos de compressão faz os drones morrerem e virarem drones bebê. Eu queria muito saber o que isso significa. Deixa eu construir os drones. Mas é que agora não vale mais a pena, né? Não vale mais a pena agora. É um drone de chupetinha? Eu não sei. Aí que tá. A gente não sabe. A gente precisava ter construído os drones. Eu não construí. Eu não construí os drones. Ah, ó. Eu não sei se é... Eu não sei. Nem faz sentido o drone bebê. Como não? Claro que faz. Faz total sentido um drone bebê, gente. Se tem uma coisa que faz sentido é um drone bebê. É o segundo que dá mais dano. As armas. Esse aqui é arma. Ah, é verdade, né, mano? A arma dá muito dano. Caralho. Custa caro. É, nem dá pra investir muito em arma, não, mano. É muito caro. É que o fogo faz dar mais dano ainda, né? Break time. Ah, vamos pegar esse aqui, ó. Líder de torcida. Pronto. Liberei líder de torcida. Cadê? São eles aqui? Acho que são os que ficam ali em cima. Eles ficam pulandinho, ó. Gui, norpe. Gui, norpe. Gui, norpe. Vai lá. Vai, vai, vai. Você consegue. Vezes cinco. Tá vezes cinco. Eles pulandinho, mano. Isso aí dá uma velocidadezinha a mais pra eles. Dá pra ter mais caro? Dá, mas tá muito caro. Tá muito caro. O que a gente vai precisar, talvez, é entregar um pouco mais pra pegar quatro pontos e dar prestígio de novo. Que nem coach. É, eles são coachzinhos. Bom, eu tenho mais um desse. Eu não sei onde eu gasto, porque custa tudo muito caro pra gastar. Poder do combo. Durante um combo, a cada três hits dá mais cinco de dano. Ah, mano. Talvez seja uma boa, hein. Porque aí eles vão dar mais dano ainda. Poder do combo nos testadores. O pausa arqueira pra botar fogo mais vezes não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não dá pra colocar pra ser mais rápido aqui. Eu vou colocar esse aqui poder do combo. Vamos lá. Dá mais dano ainda. Durante um combo, a cada três hits dá mais cinco vezes de dano com range e com meditação. Nossa senhora. Tá indo, tá indo. 50 mil. Dá pra comprar mais uma casa. Puta, mano. Cadê um prestiginho quatro, hein? No alto daquele cume, plantei uma... O testador dá uma testada, sim? Tá, eu tô andando testada aqui, ó. Dá pra ver. Quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem. Formigas no cume entram. Abelhas no cume saem. Eu vou comprar aqui mais capacidade, mais dois corredores, no caso três, pra gente ver se a gente consegue esse quatro de prestígio. Que é a entrega que faz o prestígio aumentar. Então se eles entregarem isso aqui, GG, a gente consegue quatro de prestígio e dá pra voltar, resetar. Vamos que vamos, vamos que vamos. É só a entrega, é só a entrega. A gente precisa de entrega. Os batedores passaram das armas. É, é por causa disso aqui. Por causa do que eu roupei aqui, do chance de combo. O poder do combo. Vamos meter um pulinho aqui. A gente conseguiu quatro. Nossa, tá quasezinho. Vai, vamos. Vamos, gente. Vai, vai. Vai, gente. Gnorp, Gnorp. G-O-N-O-E-P-E-P-N-O-P-P-R-N-O-P-Q-R-S. Gnorp. Vamos lá, Gnorp. Falta pouquinho. Falta só um peidinhozinho. Olha aqui, mano, um peidinho. Só um peidinho, só um peidinho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Quatro. Foi quatro, gente. Boa. Foi quatro, foi quatro. GG. Bom, agora eu acho que dá pra resetar. E a gente consegue upar muito mais coisa agora. Mucho más cosa. Vamos lá, prestígio. Vai lá, vai voltar, vai voltar. Presta atenção, presta atenção que vai voltar. Vai lá. Vai começar a voltar, tá voltando, tá voltando, tá voltando. Ah, eles ficam tudo sem emprego, sem entregar nada, sem trabalhar, sumindo aos pouquinhos. Muito bom, gente. Gnorp Apology. O apólogo dos Gnorp. Ah, sete. Então, pera. Toda vez que começa, eu tenho todos os pontos de novo pra gastar? Ah, agora eu consegui quatro só. Ah, não. Esses aqui já estão gastos? Ah, já estão gastos. Dá pra ativar ou desativar. Entendi. Entendi, entendi. Dá pra ativar ele ou desativar. Eles já estão gastos. São sete no total e agora quatro pra gastar. A gente liberou uma outra coisa aqui. Inspiração. Permite que o Gnorp se tornar empoderados por inspirações. O que permite você ajeitar de boinha as suas unidades de acordo com o seu talento e escolhas de upgrade. Você pode aplicar inspirações pras unidades, melhorando eles em vários jeitos. Então, a gente pode melhorar um único Gnorp. É isso? Dá pra pegar um Gnorp só pra fazer as coisas? Sendo que eu nem sei onde tá o Gnorp. Acorda pra vida, Gnorp. Eu não sei onde eles estão. Mas, bem. Vamos gastar os três pontos aqui. Ah, a gente liberou desse ladinho aqui também, ó. Pra gastar. Balão Gatling. Deixa você upgradear o balão que atira com alguns tiros a mais. É isso, né? Com o upgrade, o balão que atira, adquirido. O balão agora vai atirar balas de minigun. Ou seja, eu acho que vai ser mais rápido, né? Os tiros. O flow, a ida, a correnteza. O corpo e o espírito. Depois de ter meditado, os testadores vão dar mais três de dano pra cada batida que eles dão no combo que eles estão fazendo. Então, é mais três, mais seis, mais nove, eu acho, né? Os testadores voam muito, muito mais longe depois de bater na pedra. Ah, então tem esse knockback bem mais forte. Uma pilha maior. Você começa com alguns Gnorps a mais e uma reclamação passiva ocorre menos frequentemente, mas com um custo. Você começa com mais cinco Gnorps. A reclamação passiva, a velocidade de reclamação passiva é reduzida em 20%. As pilhas crescem duas vezes mais altas antes da... Ah, então tem que pegar muito mais pedra antes de ocorrer a compressão. Ok. Aqui, quanto mais alta a pilha, maior o sorriso. Os montanhistas vão jogar as pedrinhas com 100% mais forte da velocidade quando a pilha tiver 70% do tanto pra comprimir. Então eles vão tacar mais longe, a velocidade mais forte. E notas. Diretores têm notas em quão melhor... Qual é o melhor jeito de gerar e coletar pedrinhas. Enquanto ativo, diretores vão adicionar mais 2.0 ao multiplicador, não afetado pelos aumentos do multiplicador. Caralho, então já vai começar... Se eu tava com cinco, ia pra sete. Caralho, esse 2.0 aqui parece ser foda, mano. Bafo de bala? Bafo de bala... Quando tiver liberado o bafo de fogo... Os... Ah, tá. Esse aqui parece ser bom mesmo. A gente liberou e o bafo de fogo já era bom. Esse bafo aqui de bala... Acaba sendo bem bom também, mano. Queria ser um montanhista. Ah, mano. Ah, queria ser montanhista. Ah, eu vou pegar o montanhista e levar um amiguinho. Eu acho que eu quero. Ah, eu posso desativar o que tava ativado e pegar o set de volta. Então não fica ativado pra sempre. Entendeu? Não fica ativado pra sempre, não. É verdade. A bala de fogo... O bafo de fogo é bom porque ainda tem esses combos de fogo aqui. Ah, eu vou pegar o corredor e pegar mais pedrinha. E mais casa. Mais casa é bom porque a gente tava precisando. Ah, eu vou pegar o corredor e pegar mais pedrinha. Vou pegar essas daqui também. Vou pegar umas coisas de fogo por enquanto. Eu acho que vale a pena. Ah, tá. Isso aqui, ó. Bombardeiros com impacto de volta no tempo vão fazer com que todos os corredores com um marcador de flecha... É que tal? O marcador de flecha que eu não entendi. Será que isso libera o marcador de flecha? Aí eu não sei, mano. Pô, exposição explosiva. Você não vai acreditar que a pedra tá escondendo. Batidas com a granada, reduz o tempo até o próximo ponto fraco em 3 segundos. O máximo de ponto fraco agora é 1000. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Vai ficar atacando granada. E agora o máximo de ponto fraco não tem. Não tem. O máximo de ponto fraco vai pra 1000. O cara que faz... Ah, o cara que faz flecha. The runners and the arrow maker. Ah, tá. Agora entendi. Meio segundo. Quando é feito... Ah, então isso aqui é bom. Toda vez que eles voltarem no tempo, vai deixar meio segundo mais rápido. Os corredores e o fazedor de flecha. Esse é bom, mano. Eu acho. Hein? Esse é muito bom. E o... Mas eu achei interessante o... Ah... O da granada também. Porque o ponto fraco é absurdo. Eu vou começar a clicar em um monte de ponto fraco. Mas você põe o time shift? Não, da outra vez não. Agora eu posso pegar, entendeu? Agora sabendo disso aqui, eu posso pegar. Esse é o da granada. Não, não. É um ou outro, gente. Só tem mais um ponto pra gastar. O da flecha vai fazer ficar pegando fogo mais fácil. Mais rápido. O tempo todo vai ficar pegando fogo. Não o tempo todo, mas... Mais frequentemente vai ficar pegando fogo. Eu acho que eu vou pegar esse aqui mesmo. Aplica esses aqui pra essa run. Ah... Ah... Boa, 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 boa. Vamos lá. Nossa senhora. Já começa com um tanto aí. Eu não sei porque começa... Esses primeiros cliques dão tanto ponto. Isso eu não sei mesmo. Ah, eu começo assustando a pedra. Eu assusto a pedra, ela solta o monte. Entendi. Faz sentido, faz sentido. Vou deixar o auto housing on aqui. Só pra ir construindo. Não é mesmo? Aqui, ó. Cinco montanhistas. Garden. Eu consegui liberar umas coisinhas... Nesses que constro... Aqui, ó. Dez runners. Se eu tiver dez corredores... Eu consigo liberar isso aqui. Que os testadores ficam inspirados pela expediência dos corredores. Os testadores... O movimento dos testadores é dobrado. Eita porra. E aqui, se eu tiver dez drones... Que foram compradas nesse ciclo de compressão. Os testadores querem entregar para aqueles robôs estúpidos um desafio. Os testadores dão três pulos adicionais de preparo. Ok. Então tem uns negocinhos. Eles vão começar a... Como fala? Quando tem... Sinergia. Vai começar a ter uma sinergia entre... Entre as coisas. Estúpidos. Guardanapo, isso. Vai começar a ter guardanapo. Sinergia. Deixa eu comprar mais capacidade aqui já. Porque eles estão muito fraquinhos. Muito fraquinhos. Muito, muito. Muito fracotes. Que fracotes eles. Votse sabe aqui. Votse. Votse sabe aqui. O primeiro fogo fudeu. Nossa, mano. E aqui libera o que, ó. Precisa de pelo menos cinco montanhistas. A inveja das habilidades de escalada dos montanhistas, montanheiros. Os corredores tentam destruir o amor dos montanhistas. Aumenta a capacidade de carregar por 10% a cada montanhista ativo. Eita porra. Aqui você precisa de primeiro, pelo menos um Zignorp. Os corredores olham pra cima e veem a graça sem esforço do Zignorp. Que é aquele pessoal que consegue só meditar as pedras com força da mente. Os corredores não precisam mais pular pra entregar. Porque agora dá pra ver aqui que eles dão um pulinho pra entregar. Agora eles só jogam e se foda. E aqui precisa do jardim ser construído. Diretores dão alguns ponteiros. Alguns ponteiros, eu acho que é umas direções para os corredores. Aumentando a chance de G-E-E-T. Que é quando eles, pegando a pedra lá longe, eles conseguem jogar diretamente encaçapando a pedra de lá longe. Então aumenta essa chance. Mais 10% de chance por diretor ativo na pedra. Tá. Um diretor? Acho que é um diretor mesmo, né? Fazer cesta. Vamos comprar mais uns corredores aqui, porque tá difícil. A situação tá complicada. Aqui a casinha já pegamos aqui. Deve ser da academia. Pode ser, pode ser. Essa música é muito boa, mano. Musicão, musicão. O diretor, na verdade, veio desse aqui, né? Eu acho que é. Ah, não, não. Esse aqui é das inspirações. A inspiração é a sinergia que a gente liberou agora. O diretor a gente ainda não viu. Bom, nossa, agora a gente vai liberar. Mano, agora já foi, mano. Puts, começou. Começou as flechas. Começou as flechas. Não, da sinergia vai ser muito bom. Da sinergia já começa aqui, ó. Tendo 10 corredores. A gente tá com 7. Dá pra ter 10. Temos 10. É que a gente libera. Ligamos. A velocidade de movimento do testador é duplicada. Ó, já liberamos aqui. Juros sobre juros. É isso. Liberamos juros sobre juros. Acabou. Acabou. Tá indo, mano. Tá indo, tá indo. Tá indo. Entra a capacidade aqui. Entrando essa capacidade aqui já vai melhorar muito. Olha eles com foguinho. Já ficaram motivados. Ficaram motivados. Comprou 10 aqui só pra ter. 10 só pra ter. Bora, 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 bora. Bora, gente. Bora, bora, bora. Vamos trabalhar, mano. Vamos trabalhar. Tem que trabalhar aqui. Aí, precisava de casa. Boa, boa, boa. Casinha, casinha. Achei tão fofo esse jogo. Nossa, mas ele começa a ficar muito complexo, mano. Ah, análise da... Da pedra. Isso é muito importante pra gente. Análise de pedra. Pra gente liberar o ponto fraco. Vamos liberar a propulsão aqui dos Gnorp. Muito importante também. A gente liberar isso aqui. Tem alguma coisa aqui na análise? Não. Na análise não tem nenhuma sinergia. Putz. De fogo. De fogo. Liberamos de fogo. Aqui, propulsão. Liberamos propulsão. A propulsão dá pra comprar bombardeiro. E com a propulsão a gente consegue liberar aqui a chance de combo. Aqui a gente consegue... A gente precisa de pontos fracos a ser liberado. Bombardeiros querem atingir o ponto fraco. Bombardeiro vai atingir ponto fraco. Nem a pau, que eu não preciso ficar clicando. Ele faz isso sozinho. Puta merda. Não, isso aqui é absurdo. Isso aqui é um absurdo, mano. Ganhamos. Ganhamos. Aqui três Zignorp precisa ter. Bombardeiro canaliza as energias residuais dos Zignorps. Bombardeiro faz a volta no tempo duas vezes. Duas vezes a mais, na verdade. Olha só que doido. Aqui precisa de oito montanhistas. Bombardeiros vê essa força dos montanhistas e tem uma vontade de ajudá-los. Quando bombardeiros... Get pocket rocket sent to their... Ah, tá. Quando tem... Bombardeiro pega os foguetes de bolso mandados para os bolsos deles. Eles têm 5% de chance de também mandar um a cada montanhista ativo. Ah, é que isso aqui a gente não tem. Então os bombardeiros lá de cima vão ficar tacando o míssil na pedra. Tá. 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 Mas isso aqui é mais pra frente. Então. A gente não tem isso aqui ainda. Mas vamos liberar então um ponto fraco. Liberei ponto fraco. E agora o bombardeiro vai atingir ponto fraco. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, gente. Nossa senhora. O negócio tá absurdo. Pelo amor de Deus. Ó as pilha que eles tão levando. Ó as pilha que eles... Meu Deus. Tá ativado isso aqui, ó. Os corredores, quando tem um total de por minuto... Quando tá produzindo muito mais do que eles tão carregando, eles pegam 20 a mais de capacidade. Ó, pararam aqui já. Meu Deus do céu. Só uma linha pra cima. Ô, mas os bombardeiros. Pegar mais bombardeiro aqui que se foda. Atingiu os pontos fracos. Muito bom, hein. Vamos pegar aqui as coisinhas. Mais chance, mais pulo. Capacidade maior. Vai capacidade maior mesmo. Meu Deus do céu. Minha nossa senhorinha. Aí liberamos aqui os montanhistas. Pega uns montanhistas aqui que vai levar... Eu não comprei dos amiguinhos, né? Não, não comprei. Não, não comprei dos amiguinhos. Nossa senhora. Nossa senhora. Pera, deixa eu clicar na pedra. É, vai ficar 400 pontos antes. Tá muito, mano. Tá um absurdo. Eu precisava comprar os... As líderes de torcida. Bom, o negócio é pra... A gente tem que comprar o timeshift, então. Mas pro timeshift a gente precisa da... Da Zig. Zigolorious. Zibelion. Não Zig. Zib. Zibelion. A gente precisa de Zibelion. Ah, eu quero pegar o drone. Eu vou pegar o drone. Eu quero pegar o drone pra... Pra ver o drone bebê. Drone bebê. Drone bebê. Aí. O drone, se tiver o evento de compressão, o drone vai virar um drone bebê. Eu quero muito ver isso. Não fala drone bebê, mas eu quero que o drone bebê seja um drone bebê. O que que isso muda? Ah, aqui tem também, ó. Precisa de simpombardeiro. O drone entra no modo de eficiência, reduzindo o... A velocidade de movimento e o consumo. Então, ele fica 50% mais lento, mas o consumo cai pra 50% de 60%. Entendi. Porque o drone, ele consome 60% do que ele pega. Então, vai cair pra 50%. O que também é uma merda. Quero desejar a todos um feliz Natal. O Zap tá cheio de mensagens prontas, que nem lê e já envia. Gosto de escrever o que realmente sai do coração. Vetsias são o melhor grupo de capoeira que já participei. Boa. E que esse ano de 2014 seja de muitas conquistas para nós. Só vamos. Só vamos. Pra cima deles, pra cima deles. Vamos lá, gente. O que que tem aqui? 25 testadores precisa ter. E aí, os montanhistas querem emular o pulo forte dos testadores. Montanhistas podem pular mais longe e vão cavar 20% mais rápido. E aqui, pista do jardim. Montanhistas estão impressionados. Ih, pera. Tá voltando. Cadê o... O drone bebê? Cadê o drone bebê? Eu quero o drone bebê. Eu vi um negócio caindo com tudo na pedra. Ah tá, não. Eles só estão caindo com tudo na pedra. O que que é um drone bebê? Drone, 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 drone de evento de compressão. Nasce algo novo. O drone bebê. É isso que tá escrito. É esse drone aqui? É esse drone aqui? É esse dronezinho. Esse é o drone bebê, ó. Esse negócio que tá indo sem parar. Então, os drones que carregam, quando entram em compressão, ele vira um drone que bate na pedra. Mas ele dá pouquíssimo dano. Ele dá muito pouco dano. Ele é a coisa que menos dá dano. Mano, aposto que isso aí... Aposto que isso aí vai dar uma merda. Certeza, mano. Ah, vou pegar a coleção de Zibélion. Certeza que isso aí lá na frente deve ser absurdo. É que ele é bebê. Nunca mais fala isso. Aqui a gente precisa do XY1AB pra ser construído. Drones entram no modo de queima. Ah, peraí, que aqui tem um negócio. A pedra passivamente pega umas pedras de volta depois da primeira compressão. O efeito aumenta conforme as pilhas aumentam de novo. Então, esse aqui vermelhinho é a pedra recuperando umas pedras dela. Então, se isso aqui ficar muito longe, a gente consegue pegar pouca coisa, ok? Mas isso aqui então, que é esse XY1AB. Drones entram no modo de queima. Aumentando a velocidade de movimento e o consumo. Então, eles vão ficar muito rápido. Só que o consumo vai pra 70%. Nossa Senhora, ele quase não entrega nada. Eu vou clicar no bebê, gente. Cadê o drone bebê? Vem cá, drone bebê. Eu vou clicar nele. Eu vou clicar nele. Não, ele não sai. Não dá pra clicar no drone bebê. O drone bebê, ele fica aí. Mas deixa eu ver, mano. Baby drones who died the... Ah tá, ele só dura um evento de compressão, o drone bebê. Drone bebê é uma frase muito específica, gente. Eu não consigo falar tanto ela, desculpa. Mas eu já falei pra caralho aí que tá, né? Se tiver uns 157 drones bebê. Mas é que é meio caro, né? Ficar tendo um monte de drone. Mas talvez eu acho que depois deve dar umas melhoras. De alguma forma, vamos melhorar a velocidade deles. Nossa Senhora. Ficou duas vezes mais rápido os corredores. E aí que, ó... Aqui, ó. Esse aqui, 42 mil. A gente precisa. Pra ter as líderes de torcida. O drone bebê consome menos? Não, ele dá pouquíssimo dano. É isso. O drone bebê só é ruim, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Deixa eu aumentar a capacidade aqui. Só pra gente receber mais. Conseguir avançar mais. A sinergia dos corredores com o montanheiro. Liberou já? Cadê o montanheiro? Ah não, mas é... Não tem. Ah tá, você tá falando no corredor mesmo. Ah, aqui. É verdade. Aumenta a capacidade em 10% por montanheiro ativo. Pô, isso é bom. Ó. Aumenta bastante. Aumentou bastantaço. Nossa Senhora. Aumentou muito. Meu Deus do céu. Ele entra na puberdade quando o drone bebê. Para de falar drone bebê, por favor. Frequência de ponto fraco. Aumentei aí. Ficou um pouco mais rápido de ter ponto fraco. E os bombardeiros ainda vai mais forte. Aumenta o tanto que cava. Pega mais montanheiro. Agora a gente precisa de pessoas. Para fazer o que a gente estava vendo, a gente precisa pegar o time shift impact. O impacto de volta no tempo. Então acho que essa é a melhor coisa que a gente pode fazer em primeiro lugar. Não. Eu vou pegar o fire breath primeiro. Acho que é melhor. Fire breath primeiro. Já vai soltar fogo? Nossa, soltaram. Nossa Senhora. Já soltaram fogo. Meu Deus do céu. Eu vou aumentar aqui 80% de chance de dar combo. Porque o fire breath é só quando tiver no sétimo combo. O fogo absurdo. Ah, eu liberei duas coisas novas aqui. Que é... O... Ah, a gente não tinha visto isso aqui, né? Que são propulsores, vamos dizer assim, sujos. Os drones devem ter comido alguma coisa estragada. Drone vai ficar soltando pedra quando estiver descendo. É... É como um montanheiro com um propulsor. Mas sem um chapéu. É aqui um aprendizado adaptativo. É... Drones bebês dão dano baseado no tier atual. Mas talvez eles pudessem aprender uma coisa ou duas com os testadores. Drones bebês batem na pedra mais vezes baseado na média de hit que um testador dá durante o combo dividido por 5. Com um mínimo de mais um. Nossa Senhora. Vocês anotaram? Porque eu não. Um drone bebê... O hit base de um drone bebê conta 2. Atualmente, a média de hit de batida de um testador é 4. Drone bebê vai bater 3 vezes. Então, pelo menos, a gente precisa fazer a conta. Ele já entrega resultado ali embaixo. Pelo menos isso, mano. Ele entrega pra gente isso. O drone bebê acaba sendo bem bom, mano. Vai ter que ser no segundo. Porque no primeiro não valia muito a pena aquilo ali. Na segunda pedra, a gente coloca o time shift. Que aí o time shift faz ficar meio segundo mais rápido pra atirar flecha e os corredores ficam mais rápidos também. Ih! Vai ser agora. Olha lá. Deu o tier novo. Ah, o drone bebê morreu. Eu não tenho mais nenhum drone bebê. É, antes da compressão, vale a pena comprar uns drones, sim. O duro é que ter drones faz meio mal, tá ligado? Ah, obrigado por jogar Gnorp Apolog. Ah, mandou um obrigado ali. Porque eles ficam consumindo muito, tá ligado? Será que tem algum lugar que eu não vi que tem uns... Não... É, eu ainda não tenho nada aqui pra sinergia. Por enquanto, né? A academia e o jardim é um negócio muito foda. Que a gente já viu que várias coisas liberam com o jardim. Isso a gente viu. Pobrezinho do drone bebê. Mas se você comprar antes da compressão, acho que ele não vai ter tempo de atrapalhar. Boa noite, Bapo. Com essa véspera de Natal chegando, eu já posso dizer que não tomo banho desde o ano passado. Não como, não cago, não tomo água e nem mato alguém desde o ano passado. É, enfim. Mas é, eu acho que um pouquinho antes de ficar prestando atenção aqui, comprar um pouquinho antes do drone é melhor. Nossa, mas ó... O tanto que ele pega de volta de pedra é muito forte. Que bom, né? É bom. É mentira. É só mentira mesmo. Vou comprar as armas aqui. Vamos ver qual que é a sinergia das armas. Não tem. Não tem sinergia das armas. As casinhas, era bom. Confesso que esperar, velho, então... Vou comprar umas armas, né? Gançador de granada e arma. Arma bem boa. Caralho, já tá atirando, já. Tá. Arma no balão. Balão! Musicão, musicão, musicão. Bom, é aqui, né? Eu vou comprar o... Timeshift Impact. É isso que a gente precisa agora. Phelps, tá assinando a carteira deles? Tô. Eu assino a carteira deles, mano. Eu assino a carteira deles. Relaxa. Relaxa, relaxa. Tá tudo assinadinho. Eu escrevi Phelps. 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 Tá assinado, tá assinado. Aê, boa. Vamos ver como eles voltam no tempo. Não sei muito bem como acontece. Ah, ele só... Incrível. Incrível a semelhança que eu tenho com o Light Yagami de Death Note. Além de sermos literalmente iguais, temos o mesmo mindset. Ambos somos extremamente frios e estrategistas em nossa forma de pensar e agir. Bizarro, ele me representa muito. Somos dois deuses nesse mundo. É isso. Verdade. Ele fica dando um pulinho no tempo. Realmente, ó. Dá pra ver ele só pulando muito a animação. Deixa eu comprar mais, então. Mais bombardeiro. Ele vai muito mais rápido, velho. Ó, aqui também. Os entregadores também, eles dão um pulinho no tempo, ó. Dá pra ver eles flicando, tipo, só avançando muito o tempo. Bem bom, bem bom. Agora meio que vamos esperar. Talvez comprar esse aqui, ó. Casa adicional. Mas tem que ver se vai juntar aqui, né? Vamos vendo, vamos vendo. Na próxima vez que eu for jogar isso aqui, gente. Tá muito mais legal do que eu achava esse jogo. E ele tem muita coisa mesmo. Ele tem muita coisa. Esse jogo tá muito maneiro, gente. Tá muito legal. Obrigadão a todos que assistiram aí. Todos os subs. Aí que... Sub. Não tô acabando a live. Todo mundo... Curtiram, gente? Todos os subs também, né? Agradeço. Gostaram? Muito legal, mano. Eu achei muito legal esse jogo. Muito legal mesmo. Eu achava que ia ser bem mais simplinho. Só que como sempre, jogos clicker, idle... Não é bem clicker esse aqui, né? Acaba sendo mais idle e gerenciamento. Ele é extremamente longo, mano. Eu não esperava nada. Ele é extremamente longo. Dá pra perceber. Tem muita coisa aqui ainda nesse jogo. Eu quero muito saber o que mais que tem nisso aqui. Muito doido. Muito legal. Mas boa. Boa demais. Tá bem legal, né? Tá bem maneiro. Ó as flechinhas, ó. Ele pula muito a animação. Por conta do upgradezinho aqui do... Do... Do avanço temporal, né? Da volta no tempo, no caso. Cada vez que eles voltam no tempo, avança aqui. Que dá uma desruptura. No... No tempo em volta. Bem mais rápido. Bem mais rápido mesmo. Bem bom, bem bom, bem bom. Já já parque 54 no YouTube. Com tudo cagado, tudo fodido no jogo, né? É isso, gente. Com essa aí eu dou save. E... Fecho o jogo? Save e fecho. Boa. Boa.